Hoje eu vou falar aqui de perfumes que tem um cheiro assim único e são marcas que poucas pessoas conhecem, são marcas nacionais que dá baile em diversos perfumes importados. O primeiro aqui é o Sucre Juntos da In The Box. Essa fragrância aqui, ela é completamente diferente de qualquer perfume que eu já senti. E é muito elegante, dá pra você usar de dia e até pra balada à noite. A segunda fragrância, ela lembra o Chance daquela marca de luxo, é a fragrância da Parfum. Essa daqui, ela chama Chance. É uma fragrância, gente, que não preciso nem falar, né? Eu já gastei metade do frasco, de tanto que eu uso. É um floral inesquecível, um floral super elegante que você pode também usar de dia em uma festa chique de noite. O terceiro perfume, que também é da In The Box, é o Plant Celebration, que tem o patchouli e muitas flores na sua composição espetaculares, pra você usar também de dia e de noite. São fragrâncias extremamente versáteis, que você vai ter o seu cheirinho aí único, porque poucas pessoas aqui do Brasil usam esse estilo de fragrância. E essas fragrâncias, elas remetem à imponência, elas remetem a uma mulher de autoridade e elas remetem a muita elegância. É uma explosão de elegância, uma explosão de sofisticação e de sensualidade. Vale muito a pena vocês conhecerem. Vou deixar todos os sites aqui de baixo na descrição do vídeo, pra vocês conseguirem acessar e conhecer essas marcas nacionais espetaculares. Tchau.